Se o seu marido fosse morto em combate, você o vingaria? Como? Violette Zabo foi uma agente secreta durante a Segunda Guerra Mundial, assassinada pelos nazistas que ela combatia. Nascida em Paris em 1921, Violette passou a infância entre a França e a Inglaterra. Ela era muito ativa e fisicamente vigorosa desde a infância, afeita aos esportes e brincadeiras de menino. Violette teve aulas de tiro com seu pai e revelou ter uma excelente mira. Em 1940, ela se casou com um militar francês. Zabo trabalhava em diversos serviços extraordinários, todos criados a partir das necessidades da guerra, quando as mulheres precisaram sair, assumir os postos deixados por homens que serviam ao exército, então elas saíram de casa. homens como seu marido, que morreria em combate contra o eixo, sem ter podido conhecer a filha recém-nascida. Foi para vingar a morte do marido que Violette Zabo decidiu virar agente secreta da SOE, Executivo de Operações Especiais, passando por um intenso treinamento de técnicas de sabotagem, demolição, artilharia, criptografia e salto de paraquedas. Zabo ficou conhecida na SOE por seu temperamento amável, além do seu grande empenho, além da sua prontidão e da sua força física. Em junho de 1944, Zabo e outro agente foram identificados por nazistas. Com o tornozelo machucado após um salto de paraquedas, ela não conseguiu correr, mas possibilitou a fuga do parceiro dela, abrindo fogo contra os soldados. Ela atirou por mais de meia hora, matando um e ferindo vários outros, até ficar sem munição e ser capturada. Interrogada por dias, Zabo se manteve forte diante da tortura, sem delatar ninguém. Em agosto, ela foi transferida para Ravensbrück, um campo de concentração feminino onde cerca de 92 mil mulheres morreram. Mesmo com a desnutrição e a tortura, Violette manteve seu ânimo elevado, encorajando sempre as outras prisioneiras e bolando planos de fuga nos poucos intervalos entre os trabalhos forçados. Em fevereiro de 1945, com apenas 23 anos de idade, Violette Zabo foi alvejada por nazistas e jogada em um forno crematório. Depois de morta, ela se tornou a segunda mulher a ser agraciada com a Cruz de Jorge, a mais alta condecoração civil do Reino Unido. Ela se tornou a segunda mulher a ser agraciada com a Cruz de Jorge, e ela se tornou a segunda mulher a ser agraciada com a Cruz de Jorge. Ela se tornou a segunda mulher a ser agraciada com a Cruz de Jorge, e ela se tornou a segunda mulher a ser agraciada com a Cruz de Jorge.